Pedro, eu tava falando sério quando eu disse que eu queria interpretar o papel de Verusca. Eu não brinco com o meu trabalho. Eu sei. Eu sei que eu posso parecer muito masculina pra personagem, muito, muito forte. Eu sei. Eu sei. Mas eu posso emagrecer. Eu posso perder bastante peso. Eu tenho facilidade. A gente pode fazer minha sobrancelha, posso dar uma afinada nela, posso postar uma base no rosto. Eu sei que eu posso, eu só preciso de uma chance. E eu sou bastante flexível. Eu posso fazer o que você quiser, é só pedir. Eu sou atriz. Eu passei três anos fazendo parte de uma companhia de merda, fazendo teatro de merda, personagem de merda. Essa é a minha primeira chance. Conseguir um papel legal que pode alavancar minha carreira. chance de conseguir mostrar o que eu sei fazer. E eu não vou deixar essa oportunidade passar, não vou. Eu sei que à primeira vista eu posso não parecer a atriz perfeita pro personagem, eu sei. Mas não tempo. Eu sei que eu posso conseguir. E você é um puta diretor, cara. Eu faria qualquer coisa. Só acho que você poderia confiar mais em mim, confiar em nós. Eu vou deixar essa oportunidade. Olha isso aí. Deixa eu fazer. Eu vou deixar essa oportunidade. E aí? Eu preciso. O que é isso?